Nós sabemos que maquiagem nunca é demais, então sempre é bom estar dando uma dica, estar lembrando realmente o que pode e o que não pode passar no rosto, sabendo qual é a tendência das cores. E para saber um pouquinho mais sobre isso, a gente vai conversar com o Rogério, que é maquiador. Há quanto tempo, Rogério, você é maquiador? Eu estou atuando na área há mais de seis anos, aqui em Umarama. Vai se pôr de curso? Já fiz curso, já fui para Londres fazer uns cursos fora do país, que é muito importante, ajuda bastante. Que bom! Então, aprendeu em Londres e veio para Umarama. Isso, isso. Lá é incrível, a tendência é bem diferente daqui e eu vou tentar atribuir algumas coisas que eu acabei conhecendo lá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cores, né? Nem vamos citar as cores do inverno, porque na verdade o Umarama nem tem inverno, né? Mas quais são as cores para as mulheres que querem trabalhar bonita, mas não querem dar aquele ar de balada de noite, sabe? Uma cor que a pessoa pode estar usando durante o dia para o trabalho, para o dia a dia. Fala para a gente. Olha, tipo, a cor predominante seria a base de marrom, sempre tom pastéis, dourado ajuda muito, fica muito lindo, assim. Geralmente é mais o esfumado. O esfumado é a parte importante da maquiagem. E depois a gente atribuímos as cores para dar aquela iluminada, aquele realce na pessoa e também questão de pele também, conta muito. Pode usar, tipo, preto durante o dia? Pode, 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 sem problema nenhum. E o importante é o esfumado, é o saber trabalhar com a maquiagem. Por exemplo, não pode marcar com preto, então, assim, é muito trabalho manual para ter um resultado bom no final da maquiagem. Para quem tem, assim, a pele um pouquinho morena, assim, igual eu, qual é a cor, assim, que fica legal? Então, o que dá uma iluminada é sempre no rosto, sempre tons bronze, fica muito bom. E na parte do olho fica bom dourado, dourado o preto, o roxo, o lilás, fica muito legal. Tá certo. E nós temos aqui, né, a Cláudia, é isso, e ela é a nossa modelo hoje, bonita, e ela tem a pele mais clara. Então, o que a gente vai mostrar é uma maquiagem, assim, para o dia a dia, né? Então, você vai dar umas dicas para a gente, mostrar qual é o primeiro passo, como é feito. Aí, depois, a gente vai ver o resultado, para ver como que uma pessoa pode estar trabalhando ou indo passear durante o dia. Pode ser? Vamos lá? Ótimo, vamos lá. Pra começar uma boa maquiagem, não importa se seja fraca, se seja forte, seja com a balada ou dia a dia, é sempre bom começar pela região dos olhos. A região dos olhos, independente do que você passar, se você acabar fazendo a pele toda e depois for na região dos olhos, pode cair fragmento da maquiagem. Então, você vai acabar perdendo toda a maquiagem e ter que fazer de novo, ok? É muito complicado. Vamos começar, então. Você começa com o iluminador? Isso. A gente coloca... Começamos a maquiagem de cima para baixo. A importância da maquiagem é sempre levantar o olhar. Então, se a gente começar de cima para baixo, consegue dar um resultado melhor. Então, vamos começar com o iluminador. O iluminador fosco, sempre fosco, nada de cintilante. E a parte do côncavo, que é esse ossinho que a gente possui aqui, é sempre tom fosco também. Mas é escuro igual ao marrom ou pode ser uma cor mais clara? Pode ser qualquer tom, só que o marrom é o carro-chefe. É o tom principal, que é o tom natural do nosso olho já. Interessante que você passa e depois mexe com o espumaça, né? Com o dedo mesmo. Isso. O melhor pincel que a gente possuímos é o dedo. Então, aplicamos com o pincel e esfumamos com o dedo. Importante aplicar um bom fixador de maquiagem, principalmente na área dos olhos, para que não haja traços que marquem. Essa parte que você está passando agora é para fixar a maquiagem? Isso. É um bom fixador de maquiagem, para que evite que a maquiagem escorra. Você acha importante a mulher ficar maquiada até durante o dia, assim, no trabalho? Sim, sim. Principalmente na região da pele, é importante porque agora a maquiagem possui filtro solar. É muito bom. E isso que você passou para fixar a maquiagem? Você vai passar a sombra em cima? Isso. Para ter maior durabilidade da sombra. Vamos lá, então. Qual é a cor que você está usando? Pelo fato dela ser branquinha e uma maquiagem do dia a dia, uma coisa mais suave, eu estou passando um rosê só para dar uma iluminada, assim, no olho dela, assim, nada que marque. Então, dia a dia, se caso não queira passar o delineador, aí só atribui o rímel mesmo. O rímel já dá um... A sua dica, você acha que é legal o delineador ou só o rímel, assim, durante... As mulheres têm um pouco de dificuldade de estar aplicando um delineador, por exemplo, a minha preferência é um delineador líquido, aí ela acaba tendo mais dificuldade. Então, seria bom, o rímel já favorece, já faz o mesmo trabalho do delineador dia a dia. Dica do Rogério, gente. O rímel, a forma de aplicar correta, bacana, é fazer com que ele dê volume, que dê bastante volume. Então, levanta a sobrancelha, deposita na raiz dos cílios e empurra arrumando as pontas. Então, assim, mostra que... acaba mostrando que tem mais cílios do que realmente tem. Aí é lindo, né? Um cílios, assim, bem pra cima. Quanto mais, melhor. E dia a dia, é importante também, pessoas que usam cílios pochiços. Fica natural, fica bem bonito. Pra festa, é indispensável, completamente indispensável. Mas pra quem já tem um cílios, assim, grande, bonito, dá pra estar liberando, né, o pochiço? É, o pochiço, ele... ele acaba salvando, mesmo quem tem bastante cílios. Sério? Muito lindo, muito lindo. É um outro olhar. Como faz pra tirar essas manchinhas, assim, que o rímel deixa? É o cotonete. O cotonete já faz a limpeza. E como aplicou a sombra, aí a sombra porosa, encostou o cotonete, já é... Já tira. Já tira. Contonete sem nada, só passar o cotonete mesmo? Só o cotonete. Aí, assim, não altera o tom da sombra e acaba retirando as... As imperfeições. As imperfeições, os erros que acabou cometendo na maquiagem. Olha só, gente, uma maquiagem realmente real se muda, meu, qualquer pessoa. Olha só, gente, uma maquiagem real se muda, meu, qualquer pessoa. Olha só, gente, uma maquiagem real se muda, meu, qualquer pessoa. Olha só, gente, uma maquiagem real se muda, meu, qualquer pessoa. Olha só, gente, uma maquiagem real se muda.